Fala aí gente, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário que você está vendo este vídeo. Meu nome é Sérgio Castilho e bem-vindos a mais um vídeo. Bem-vindo também pra você que é novo no canal. E é isso, eu estou novamente com a minha colinha, meu roteirinho, porque vocês sabem que eu esqueço de tudo. Pelo menos o começo não pode ser cagado, novamente estou falando isso. O que vamos fazer hoje, hoje vai ser um vlog novamente indo pra boate, só que hoje não é a boate de Nova Iguaçu, não é a boate Piper do Centro. Vai ser a... ai meu Deus do céu. A Street Lapa vai reabrir hoje, dia 8 do 12 de 2023. Save the date. E é isso. É, o que mais, o que mais, o que mais, o que mais, o que vamos falar. Então vai ser isso. Estou eu aqui com a minha amiga Tiaga, porque nós viemos para brilhar. Novamente, né? Novamente, aproveita a luz gata. Estamos sem blusa, praticamente ele sem e eu quase sem, porque está um caô do carélio. Não pode falar essa palavra aqui no vídeo não, sem querer falei, né? Pena. Desculpem. Então, vamos encontrar agora a nossa amiga. Mentira, não é Tiaga não. A gente já sabe que o nome dele é Carlos Mendes. É, Carlayo Del Rey. O Instagram dele. O meu é... Não, o meu Instagram é... Eu, Sérgio... Carlayo Del... Ah não, é Carlayo Del Rey. Ah é, Carlayo Del Rey. Tá vendo? Eu sei o Instagram dele, ele esqueceu. E o meu é o Sérgio Real. Então, a gente vai encontrar agora também o nosso amigo Jonathan, que está ali na frente, num posto de gasolina, fazendo ponto e esperando a gente. Aí, já começou as gritarias. E vamos lá. O que eu ia falar? Tá, antes de começar o vídeo, o vlog, eu vou pedir uma força a vocês. Ajude a gata, por favor. Curte, se inscreve, compartilhe, ative o grilinho. Mentira, o sininho. E é isso. Entendeu? Agora, vamos esperar pra gente encontrar essa próxima vagabunda, porque é as meninas superpoderosas, né? Somos amigos de anos. Nada mais justo que uma saidinha, né? Porque a gente só saiu praticamente foi uma vez, né, amigo? E nós três juntos, juntos... Nós três juntos... Amigo, não foi só uma vez, não. Ah não. Mas, assim, foi muito pouco. Eu acho que foi umas duas vezes ou três, por aí. É, essa vai ser a segunda ou a terceira. E... E é isso. Ó, os bofos já olhando, ó. Já zoando. Mostra o mês. É, mesmo. E... É isso. Aí tá ali na frente, quando a gente chegar lá, a gente mostra a vagabunda, porque aqui é babado, é gritaria, é confusão de assalto. E o que mais? É... Aquele meme da Vanessa, que... É, como é que é mesmo? Briga, quebra... Não. É, barraco. 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 Fala, barraco, briga, quebra, né? É. É isso aí. Agora, agora! Corre! Ai, gente, novamente, ajude a gata, por favor. Dá uma força pra gata. A gata tá triste. Ai! Será que hoje vai ter macho? Será que hoje vai ter macho? Ó, vocês sabem que eu já gravei um vídeo, um vlog na street, né? Vocês sabem que vai ter um dark room babado. Dark room babado. Climatizado. E, e vou te falar, hoje, hoje, vai estar, pode olhar, hoje, vai estar, o pessoal evangélico do carro, meu nome de cara feia, fodam-se. É, bota a mão na cintura, não tô montado não, mas eu posso me, posso me requebrar. Então, é, o que que eu ia falar? Então, o dark room de lá foi, teve uma reforma na boate, entendeu? E o pessoal está a loucuras, o pessoal está impactado, o povo está, eufólico. Sei lá, é a palavra aí, tá impactado, estão tudo impactado mesmo. Ih, aconteceu babado ali? Aí, ó, aconteceu babado aqui. Ó, esquece, salto, hein? Ih, corre, gata. Aqui tá babado. Então, agora falando sério, a boate, você já, você já viram um vlog meu lá? Eu acho, né? Mas eu tenho um vlog lá. Pra quem não sabe, eu tenho um vlog lá e eu já mostrei algumas coisas. Então, a boate fechou, depois que aconteceu uma coisa séria lá. Um cara que eu até conheci há um ano, dois anos atrás, eu não lembro direito, foi janeiro do ano passado. Quase dois anos. O cara, o cara, num plano domingo, domingo, ele caiu lá do terceiro andar e veio a falecer. Né, agora é uma coisa séria, não vou entrar em detalhes porque, né, não é um, sei lá, eu acho legal, só tô só comentando. Aí a boate, a boate ficou fechada durante um tempo e tá retornando agora. Aí, como acho que a Street e a Pipe Street são o mesmo dono, a Street reabriu e a Pipe fechou. A última vez que ela ficou aberta foi o dia que a gente foi, né, amigo? E, o que que eu ia falar? Aqui, tá vindo, ó, tá vindo, ó, tá vindo, ó, ó, tá vindo. Aí é isso, entendeu? Tá todo suado! Calma aí, gente. Então, é, chegamos aqui no posto e estamos aguardando a nossa condução, que nós vamos de condução, nada de Uber que a gente tá gastando muito, entendeu? E começou, começou os bafos gostosos a aparecer aqui, no posto tá cheio de bafos gostosos. Ai, eu tô louca, tô louca. Deixa eu falar, então, é... Então, finalizando, foi isso. Aí, uma, como eles eram o mesmo dono, o mesmo dono, uma reabriu e a outra fechou. Não sei porquê. Porque eu acho que a Pipe, ela tava funcionando enquanto a Street ainda não tinha fechado. Então, ela vai reabrir hoje e nós vamos, a reinauguração, e nós vamos estar lá. É... E é isso, tá bom? Valeu! Já estamos na van e em pé. É, então, chegamos na Lapa, naquela esquina que todo mundo conhece, chamada Gomes Freire. E é aqui nessa rua que a boate se encontra, meu amor. Vamos fazer um giro? Não, vou não. Mas vou mostrar mais ou menos como é que tá, ó. Ó, tá bem cheio, ó. Só nas ruas. Ali tá, naquela esquina fica bem cheio, ó. Ai, o karaokê é aqui atrás. Acho aqui. Pra onde? Pra cá, ó. O karaokê é pra ali, ó. Ai, tô perdido. Pra ali. Ai, vamos dar uma volta. Tá cedo ainda. São que horas? 8h56. E a boate só abre às 11h. Vamos dar uma voltinha. Vamos comer alguma coisa. A gente tá morta de fome. Como sempre, né? Essa aqui, ó. Sempre tá... Essa aqui sempre tá... Tá no grinder. Tá no grinder. Boy, boyola. Gente, eu tô atrás da Beach. Da School Beach Nova, Tropical. Eu não bebi ainda. Eu quero pre... Não, já provei já. Mentira. Eu adorei. Eu quero provar, mas ninguém vende nessa porra. Gente, quem já veio nessa boate aqui, ó? Cadê o nome? Ah, é a Gito. A Gito, ó. Ó. Tá dando pra esquergarão, né? É a Gito. Ah, tá aqui. Meu Deus, não dá pra enxergar direito, não. É a Gito. A boate é a Gito Lapa, Gito Rio, não sei. Já vieram? É boa? Me digam aí se é boa realmente. Tava pensando em nela, mas ainda não fui, não. Nas minhas férias eu não consegui. É isso. Então, estamos aqui perto dos arcos e viemos comer um Aiki Soba. Eu não, né? A Carleine Letícia, que ela tá morta de fome. Tava me gravando, ó. Tava. Eu sou sem mandar beijinho, já percebeu? Bicha, deixa eu te falar uma coisa. Sabe que teu dente vai ficar bonitinho na hora de sentar na boate, né? Sim, mas eu... Ele falou que vai limpar o dente, não sei como. Se for com o pentejo dos caras que nem vão ficar. O que ele ia fazer vai... Vai fazer, ó. Mano, eu falei pra ela, come um churrasquinho de frango de um lado só, que tu suja menos o dente. Ela, não. Ah, tá certo também, né? Foda-se, né? Mas quem vai dizer que vai limpar não vai conseguir, não. Ela vai pegar um cara aqui fora, puxar um penteiro do homem e vai passar no entre os dentes. Então, gente. Estamos aqui aguardando o nosso churrasquinho. Aquele bendito... Bendito, não. Abençoado o churrasquinho. Só que nós não achamos o... Daquele dia. Vamos ter que comer de outro lugar. Vamos ver se é bom. Não, não vou nem falar o nome. Se eu vou falar, se é bom. Se for ruim, não vou falar o nome, não. Então, gente. Considerações finais. Nossa, a boca tá suja. Então, é aqui na barraca da Valéria. O outro esqueceu o nome. Qual era a barraca de não sei quem. Então, o medalhão... É gostoso. Mais temperado, bem temperado. Mas o daquele dia eu achei mais suculento. Não sei. Suculento não, mas o agosto era um pouco mais. Entendeu? Mas não sei o que é. E é isso. Barraca da Valéria. Quem quiser, ó. Barraca da Valéria. Barraca da Valéria. Então, se você não achar o do vídeo anterior, vem atrás desse. E tirem suas conclusões. O que é bom, a gente voa. O que não é bom, a gente fica quieta. Não falem mal o trabalho dos outros. É o ganha-pão dos outros. Respeitem as pessoas. E vamos atravessar. Agora vamos comprar bebida. As mortas de fome. Comprem bebida aqui, que aqui é um depósito. Vocês conhecem, né? Tudo rata já. Vai. Depois de um churrasquinho, agora estamos bebendo suaps. É suaps que fala? Acho que é, ó. Citrus. Vai. Olha a garota propaganda, ó. Que linda. Olha. Vai. Olha, que bonita. Agora vai aparecer o nome, ó. Dessa boate aqui, ó. Ai, não apareceu. Não apareceu, desisto. É agito, com Y. Ai, gente, como eu sou burro. É só fazer isso aqui, ó. Diminuir o brilho da terra. Ó. Olha como a bicha é inteligente. Pelo amor de Deus. Então, gente. Entramos aqui no canal que é chamado The Rock Pub. E vou mostrar pra vocês como é que é. Tá muito escuro. Estão cantando o Queen, Somebody to Love. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 O RESCUE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou um cachorro. Eu sou um cachorro. Agora eu abri. Eu sou um cachorro. 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 Mona, cadê o som? Cadê? Cadê o som da boneca? Cadê o som da boneca? Mona, já há um minuto, cadê o som? Aí, ó, de novo, vai tocar a mesma música. Tô louca, hein? E aí, gente, já voltando já de manhã, não mostrei mais nada porque tava muito escuro lá dentro, a boate parece um darkroom, porque tudo é escuro lá dentro, né? É, só a luz fica um DJ porque parece que é a única luz que tem lá, né? Na pista. É, acabou que eu nem postei, nem cantando, nem dançando, né? Porque, ai, é, começou uma molhadeira, começou a chover, a água começou a entrar lá dentro da boate, foi babado. Elas não lacraram na reinauguração. Foi, foi tombado. Foi, eu sei, ah, com a palavra, tô louca. É, eu sei que é isso. O que que eu ia falar? Aí, foi isso aí, agora a gente tá saindo, a gente andou até a central, comemos alguma coisa e já pegamos nosso bus, nosso busão. É, e tamo indo pra casa. Eu e a morte de fome. Eu e a minha irmã, como é que é que é que eu falo? Qual irmã? Aí, Dojo Esquete? Eu e minha amiga Tiaga. Eu e minha amiga Tiaga, eu e minha Dojo Esquete. Dojo Esquete. E aí, galera? Vocês conhecem a Dojo Esquete? É claro. É, é? É, é, vale. É? É. Valeu, gente. Vou chegar lá e finalizar o vlog. Então, gente. Cheguei em casa. É. Ah, lembrei de falar uma coisa. É, lembra quando eu falei no vídeo, no vídeo anterior? Sobre a questão do, de ter uma iluminação, né? Que não tem iluminação na boate, né? Aí, eu falei assim, ah, eu vou levar um celular pra poder usar como, como, como lanterna, pra poder iluminar o local. Cara, mas o meu próprio celular tem isso, cara. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. É muito burro, né? Burro não, falta de atenção, né? Aí, é isso. Cara, mas o problema também é que não dá pra usar também coisa na boate com flash, porque o pessoal se incomoda, né? Só que eu também não deveria me incomodar com isso, né? Mas, sei lá. Não sei. É uma coisa que eu ainda preciso... É porque você jogar o flash na cada pessoa é complicado. Não sei. Vamos ver. O que que eu ia falar? Ai, caramba. Apagou aquele negócio aqui. Problemas da boate. Os problemas da boate. Cara, vocês viram ao longo do vídeo, né? Eu falando dos problemas. Não teve... Vou logo avisar. Não teve muita mudança, não. Lá, não. Assim, a única coisa que eu vi lá foi que botaram um banco em forma de círculo, com o logotipo da Street no fundo, pra tirar uma foto. O banheiro do piso onde tem o guarda-volumes era cimento, botaram um piso. E aí, parece que pintaram o piso da pisa principal, onde tem um palco. Ficou antiderrapante, é até bom, né? Mas acho que o antigo não dá pra escorregar, não. E é isso. Entendeu? Acho que eu não tô esquecendo de nada, não. Cara, ah, e falaram... O comentário foi que no Dark Room, o Dark Room ia ser climatizado, ia ter ar-condicionado no Dark Room. E não tinha nada, gente. Eu fui, né? E eu... Ai, meu Deus do céu. Pra que isso? Pra que mentir, cara? Mas tudo bem. Vai. O pessoal aproveitou igual, entendeu? E... Ai, cara, me apagou aqui de novo. É que eu tenho que ter uma colinha, né? Senão eu esqueço. As considerações finais, né? Vamos lá. Já falei dos problemas da boate. Ai, gente, novamente, por favor. Eu imploro. É... Me dê uma força aí no canal. Ai, nas redes sociais. Por favor. Tá bom? Eu não vou falar tudo o que eu tenho que fazer, porque vocês já sabem, né? É... E é isso. Eu vou agradecer a todos que viram o vídeo até o final. Né? Comenta qualquer coisa aí. Façam perguntas que eu vou responder. Mesmo que eu demore um pouquinho, mas eu vou responder. É... E é isso. Tá bom? Agradecer a todos que viram o vídeo até o final. Tá, ó. Beijão. Até o próximo vídeo. Ui!